Eu vou falar aqui perto dessas verandeiras, aqui no meio delas. Primeiro eu quero dizer da felicidade de estar aqui com vocês. Dizer que toda comida que apareceu ali, eu comi, não sobrou nada. Ainda comeria mais ainda. Dizer que tem algumas verandeiras, sabe secretária, que se transformam em porta-voz da escola. A Maju é uma delas. Ela ficava o tempo todo ligando pra mim, pedindo pra visitar a escola, que tinha uma boa lei de castões, que tinha que ser feita pela escola, até que eu visitei um dia e começamos a encaminhar as coisas. Sabe, Isaías, eu ultimamente, particularmente nessas últimas duas semanas, eu sofri bastante. Porque eu conheço as escolas do Distrito Federal, sem o trabalho de profissionalismo que vocês têm e sem o tanto que vocês sofreram sendo atacadas indevidamente na imprensa, dizendo que a merenda não tem qualidade. Cada momento que falava aquilo me deixava muito triste. Porque é coisa de quem não conhece as escolas do Distrito Federal. Portanto, eu quero pedir aqui uma salva de palmas de desagrado a essas meninas que estão aqui. Que são profissionais. Que trabalham com amor. Que fazem, efetivamente, merenda de qualidade. Portanto, é muito triste quando alguém pega um pontinho no prato e vai denunciar como que aquilo fosse a merenda do Distrito Federal. Nós sabemos que tem outros interesses. O interesse é privatizar, terceirizar a merenda, industriar a merenda e acabar com o emprego de vocês. Acabar com esse amor que existe entre vocês e os estudantes. Eu vejo como é que se inspirar para os alunos. Portanto, esse concurso, ele é muito importante. E eu fiz questão, convidado pela secretária, pelo Isaílio, de vir aqui hoje para que a gente pudesse prestar essa homenagem que vocês merecem. O amor, vocês são. Vocês não são um corpo estranho nas escolas. Vocês fazem parte do ensino público do Distrito Federal. Por isso merecem todos os nossos amores, todos os nossos respeitos.